Tudo bom, pessoal? Hoje é sábado, de manhã é cedo, bem cedo, bem cedo mesmo. Eu quis acordar mais cedo pra organizar algumas coisas aqui no estúdio, voltar pra minha casa pra gente poder assistir hoje o treino de qualificação. Eu e o Rafa vamos assistir de manhã, todo final de semana a gente assiste quando eu tenho corrida de Fórmula 1. E hoje vai ter de manhã, eu acho que 9 da manhã tá marcado, então são 6h48. Eu já estou aqui, acordei 5 da manhã pra gente poder organizar tudo, voltar pra casa umas 8h30, tomar um café com ele junto, assistindo o treino de qualificação, depois a gente sai pra passear. E eu aproveitei pra gravar esse vídeo aqui pra vocês, porque o que que acontece? Quando eu gravei o vídeo de haters na quinta-feira, algumas pessoas chegaram até comentar lá no vídeo e elas perceberam que eu, em uma das questões ali, eu dei uma travada e depois eu fiquei meio sério. Porque aquilo ali me perturbou, confesso pra vocês. E essa é a razão pela qual eu não vou ou não devo mais gravar os vídeos de haters sem ler as perguntas antes. Porque tem algumas coisas que a gente responde numa boa, a gente vai... Mas tem alguns pontos que me incomodam muito, muito mesmo, muito. E aquilo fica na minha cabeça, aquilo ficou na minha cabeça na quinta, na sexta. Eu ia gravar na sexta, acabou não dando tempo, porque sexta de manhã eu tenho um compromisso que eu vou toda sexta de manhã pra Woodlands. De tarde eu volto pro escritório, trabalho a tarde inteira, eu cheguei cansado ontem, cheguei de noite, fui jantar com um amigão meu e a família dele ontem. Então, acabou não dando tempo. Hoje de manhã cedinho eu quis gravar esse vídeo aqui pra vocês, e vocês vão entender por quê. Eu vou ler aqui pra vocês, vou comentando. Sim, é um comentário de um hater, mas eu quero responder de uma outra forma aqui pra vocês. Porque eu acho que esse comentário, ele diz muita coisa pra gente e vai fazer muitas pessoas pensarem. Então eu acho que eu separei, eu não respondi lá esse, e eu quis responder separado, sozinho ele. Porque eu acho que esse daqui não é o tipo de brincadeira que a gente... Não é o tipo da situação que a gente leva na brincadeira. Esse é o tipo de situação que a gente leva a sério, e a gente precisa entender o que tá acontecendo pra gente entender qual é o rumo que às vezes a gente tá tomando na nossa vida. E como eu disse pra vocês, eu não tô aqui pra convencer ninguém de absolutamente nada, mas eu tô aqui pra conversar com vocês e contar muitas vezes a minha experiência pessoal. Se a minha experiência pessoal servir pra alguma coisa pra alguém, ótimo, excelente, eu tô super feliz por ter dedicado tanto tempo da minha vida nesse canal. E se eventualmente alguém não se identificar com aquilo que eu falo, com o meu propósito, ou com aquilo que eu tento trazer pra vocês, essa pessoa vai escolher outros caminhos na vida dela. Mas tem algumas pessoas que meu pai sempre dizia pra mim, no mundo existem os idiotas, os ignorantes e os imbecis. Os idiotas são aqueles que querem enxergar apenas a verdade deles. Ele não tem a cabeça aberta pra de repente aprender uma coisa diferente, se questionar e amadurecer com aquilo. Ou melhorar a ideia dele, o argumento dele, o reforço dele, o conhecimento dele, ou mudar de opinião. Porque aquele que fica sempre ali, bitolado, mesmo estando errado, isso é um idiota. Nós temos os ignorantes, que são aquelas pessoas que, seja por ignorância cultural, seja por ignorância educacional, seja por ignorância da própria situação, ele ignora, ou seja, ele desconhece alguma situação. E ele pode criar um muro em volta dele justamente porque ele não sabe o que tem depois do muro. Mas esse é o ignorante, ele continua ali, ele é burro mesmo. Essa é a realidade. Ele não vai pra frente. E ele fica ali porque ele é ignorante, ele ignora as outras possibilidades, os outros caminhos, as outras respostas pra vida dele. E nós temos o imbecil, que é a soma dos dois. Então, e esse é o que mais me preocupa, porque a gente tem visto hoje no Brasil muitos, muitos imbecis, que são pessoas que não querem sequer pensar num cenário diferente, não querem enxergar aquilo, elas não querem, por opção. Elas querem ser ignorantes, por opção. E elas continuam sendo idiotas pela ignorância, levada pela opção delas próprias. Então, é uma situação que me incomoda bastante, isso. E quando toca nesse assunto aqui, esse é um assunto muito delicado pra mim, tá? Então, vamos lá, vou ler pra vocês o que ele comentou e vou comentando na sequência. Ele começou assim. Não vou falar o nome dele, até porque eu resolvi ocultar esse comentário dele, que é o tipo da pessoa que eu não quero dar o menor, não quero dar o menor. Ela não merece que eu sequer cite o nome dela em alguma rede. Mas vamos lá. Você é um hipócrita. Muito fácil morar no exterior e falar do Brasil. Eu vou chamá-lo de, sei lá, Mr. M. Tá? Pra ficar anônimo mesmo. Se é muito fácil uma pessoa morar fora do Brasil, questionar as coisas do Brasil, caramba, por que que o você, Mr. M, não tenta? E eu tô só começando a nossa conversa. Vocês vão ver aí o quanto ele vai nisso, tá? É muito fácil as pessoas estarem no Brasil julgando quem mora fora. Mas só quem mora fora sabe o custo disso, seja financeiro, seja emocional, seja familiar, seja à distância, seja muitas vezes as pessoas que estão fora ajudando e sustentando famílias em outros países, porque infelizmente a miséria que existe nesses outros países, eu não tô me referindo ao Brasil apenas, não permite que aquelas pessoas, com o dinheiro que elas ganham naquele país, elas não conseguem sustentar. Então existem outros que saem, enfrentam tudo isso sozinho, moram em um quartinho pequeno com uma cama e um banheirinho ali comunitário pra ir trabalhar 12, 14, 18 horas por dia às vezes. Eu conheço pessoas que trabalham 18 horas por dia, ele trabalha de manhã num restaurante e à noite ele é valet de um outro restaurante, trabalha manobrando carros. E o salário dele é uma porcaria, mas o que ele ganha mais são as tips que ele ganha são as gorjetas que ele ganha e isso permite que ele ajude a família dele inteira no Brasil. É muito complicado as pessoas dizerem que é fácil estar fora quando ela não está, quando ela não tá pagando esse preço. Ah, mas no Brasil é muito difícil. Ok, aí você reclama com Deus, porque foi Deus que te colocou aí. Mas você criticar e achar que é fácil a vida de quem está fora do país, ralando, trabalhando, muitas vezes morrendo de saudades, de famílias e tudo mais, você não tem a melhor ideia do que você tá falando, tá? Você tá se vitimizando dentro da sua covardia. A minha mãe tem 91, vai fazer 92 anos, tá? Eu vejo a minha mãe 3, 4 vezes. Via mais, via 4 vezes. Esse ano eu vi minha mãe 3 vezes no ano. O ano passado eu vi... No ano passado foi 2022, eu vi duas vezes. No ano retrasado eu não vi nenhuma vez por causa do Covid. Eu não queria chegar perto da minha mãe, pegar avião e chegar perto da minha mãe com uma senhorinha de 90 anos. E Deus o livre guarda. Se alguma coisa acontecesse com ela, eu ia me sentir um... Mixo. Então, eu por dois anos fiquei morrendo de saudade da minha mãe. Minha mãe pedindo pra ver o Rafa, pedindo pra mim ver. E eu evitava porque eu não queria levar essa culpa ou essa responsabilidade pra lá. Então, assim, vocês não sabem o que é. Essas pessoas que julgam, elas não sabem o que é. A saudade, o aperto no coração, o quanto a gente abre mão. Tá? Então, vamos começar por aí. Mas vamos lá. Você não sabe o que é ser pobre. Não, o empresário não sabe o que é acordar cedo e ter responsabilidade e nem tem que se preocupar com as contas no final do mês. Bom, o Mr. M, vamos lá. Eu não saber o que é ser pobre. Seria hipocrisia minha mesmo. Você tem razão se eu falasse que eu sei o que é ser pobre. Mas eu sei o que é não ter dinheiro. E eu acho que muitos empresários sabem o que é não ter dinheiro. Eu já escrevi um livro, algumas pessoas aqui leram, quem não leu, sinta-se à vontade pra ler. Eu conto ali um pouco da minha história e um dos trechos ali da minha história, onde eu sou pai solteiro, tenho a guarda do meu filho desde que ele nasceu, ele tava comigo, e com a mãe dele até um ano e meio. Depois nós nos separamos, ele ficou exclusivamente comigo. E eu paguei todas as contas dele do primeiro ao último dia hoje, graças a Deus, até hoje, e se Deus quiser até sempre, graças a Deus eu paguei sozinho sem ajuda de absolutamente ninguém. Então, eu não me vitimizo por isso não, pelo contrário, eu sinto muito orgulho, e quem me conhece, me segue nas redes sociais, sabe o quanto eu sinto orgulho do meu filho, não de eu ter feito alguma coisa por ele, porque aquilo foi minha obrigação. Eu escolhi ser pai, eu escolhi ter filho, eu escolhi ficar com a guarda dele, eu escolhi criá-lo, e aquilo é minha responsabilidade, então é minha obrigação. Eu posso, no máximo, me sentir orgulhoso pelo resultado, e não pelo que eu fiz. Aquilo ali foi minha obrigação. E eu considero dessa forma. Tem gente que acha que, ah, eu sou pai, sou mãe solteira, e eu faço tudo sozinho. Ok. Se você quer louros, legal demais, mas eu enxergo que isso foi minha obrigação, porque eu optei voluntariamente por ser pai. E nesse livro, eu me incluo numa situação, onde eu conto pra vocês, um fato em que eu tive uma desavença com um sócio que eu tive na minha vida, e nessa discussão, eu acabei descobrindo algumas coisas, acabei tendo um prejuízo gigantesco, que não vem ao caso, e eu tive que pagar algumas contas ali imediatamente, porque se eu não pagasse, negativava o nome da empresa. Se negativasse o nome da empresa, a gente não conseguiria comprar mais de fornecedor. Consequentemente, não conseguiria vender mais, porque não teríamos mais produtos naquela empresa pra vender. Então, foi assim, eu tive que vender coisa minha e acabar rápido pra tampar buracos, e eu tinha no meu bolso, no meu banco, em qualquer conta corrente minha, eu tinha 40 reais. Era o que eu tinha. Todo o resto, cartão de crédito, cheque especial, eu tinha usado pra pagar contas, pra equilibrar as coisas, por uns 15 dias, pra começar a vender, e aí começar a entrar dinheiro no caixa pra ir pagando os boletos novos, e equilibrando, e com aquela sobrinha, começar a voltar a repor o meu caixa pessoal. Eu tinha 40 reais. Eu chegava em casa, eu não, óbvio, eu nunca tentei passar esse tipo de angústia, ou de preocupação pro meu filho. Eu chegava em casa, ele tinha, ele era pequenininho, tinha 3 anos, 4 anos, não. E eu falava pra ele, filho, ó, eu duvido, duvido, que você coma mais miojo do que eu essa semana. Duvido, duvido, você não consegue. Quero ver se você vai comprar. Se você comer mais miojo do que eu, eu vou pagar um sorvete pra você no final de semana, se você, ó, chega a me arrepiar, até só de lembrar, da carinha dele, né, de feliz, de querer ganhar de mim, comendo miojo. Por quê? Porque miojo era o que a gente tinha na dispensa de casa, e eu não queria gastar os 40 reais, porque eu sabia que ele ia querer ganhar de mim, ele ia comer, né, porque não tinha outra coisa, a gente ia comer os miojos ali. E no final de semana, eu ia ter que levar ele pra tomar um açaí, um sorvete, que era o que ele gostava de tomar, e eu queria guardar aquele dinheiro pra isso. Foi pra mim, foi uma, eu passei muitas dificuldades na minha vida, muitas, 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 e eu agradeço a Deus por ela, tá? Então, alguém, como este, Mr. M, dizer que empresário não sabe o que é acordar cedo, eu tenho, eu, não, eu ia falar que eu tenho pena de você, mas eu não tenho pena de você, não, não tenho, não tenho mesmo. Dizer que empresário não tem responsabilidade, eu, caro, eu fui diretor de uma empresa, com 400 funcionários. Todo dia de manhã, eu acordava pedindo a Deus, pra ter fechamento de caixa, no final do mês, pra pagar 400 salários, com os benefícios e tudo mais, pra eu não precisar demitir ninguém. Muitas vezes, eu sacava o meu dinheiro, no dia 10, 11, porque no dia 15 tinha vale, então eu tinha que, eu tinha que pagá-los, no quinto dia último do mês, sacava o meu na semana seguinte, pra ter fluxo, pra juntar, pra poder fazer um pagamento no dia 15 de vale, pra eles, e assim da sequência, pagar imposto, e nossa, meu caro, você não tem ideia, do que é lidar com sindicatos, e tudo mais. Então, você criticar um empresário, pra mim, é pedir pra me tirar do prumo, tá? Porque eu acho que é um completo imbecil, aquele que critica, um empresário no Brasil, principalmente o pequeno e o médio empresário, que são os que carregam o país nas costas. Hoje, eu tenho muito menos empregados do que eu tinha naquela época, porque eu era diretor de uma empresa grande, que não era só minha, eu era sócio, e então, enfim, era muito maior. Hoje, eu administro a minha estrutura, que é bem menor do que isso, obviamente, mas, eu lido com muitas famílias todos os dias. Então, eu tenho certeza, que quem é empresário, sabe o quanto isso dói dentro da gente, ver que um empregado, olha pro carro que você tem, e fala, aí, ó o patrão aí, ó, ó o patrão andando de carro enquanto a gente tá ralando aqui. É, mas você não sabe o que esse cara ralou, pra ele chegar onde ele chegou, tá? Então, esse é um ponto que me incomoda bastante. O Brasil tem sim, que aumentar os impostos de qualquer pessoa, que ganhe mais de 5 mil reais. Principalmente, empresários, e pessoas que têm nível superior, pra assim equilibrar a injustiça que existe aqui. Bom, ficou claro aqui que o Mr. M ganha menos de 5 mil reais, né? Porque senão ele não ia dizer que ele queria que taxasse o salário dele, inclusive, né? É injustiça. Vamos lá. A pessoa hoje, que ganhou um pouco mais de 5 mil reais, 10 mil reais, 25, 100 mil reais, né? Se ela fez nível superior, vocês pegam uma faculdade, pegam uma faculdade boa, tá? Vamos dizer, não excelente, maravilhosa, mas boa, não sei quanto tá aí no Brasil. Escrevam aí embaixo se vocês tiverem, mas eu não sei, hoje eu não sei. Mas vamos dizer aí que seja boa, 3 mil reais por mês, né? Você paga 36 mil por ano, vezes 5 anos, às vezes algumas faculdades são 4 anos, mas vamos colocar a média de 5 anos, algumas até mais, bem mais do que, o valor é bem maior do que esse, mas se você fizer 5 mil vezes 36, então vai 5 vezes 6, 30, 5 vezes 3, 15, 18, então você vai gastar aí, numa educação boa, de um filho, boa, não é mega top plus, é boa, só boa, você vai gastar em torno de uns 180 mil reais. Aí ele vai fazer uma especialização, uma aposta, se ele for fazer algo de top, você pode colocar aí mais uns, talvez mais uns 20 mil, 30 mil reais, nós estamos falando mais de 200 mil reais. Aí esse funcionário, e eu vou falar só da área de direito para vocês, que é o que eu vejo muito acontecer, esse funcionário vai chegar no mercado, ele vai ralar para trabalhar num mercado extremamente complexo e competitivo, ou ele vai trabalhar numa empresa de cobrança de banco, fazer cobrança, ligar para as pessoas e cobrar. O que ele pagou na mensalidade da faculdade, se for o salário dele, ele está com sorte. Me escrevam aqui se eu estiver equivocado. Se ele pagou 3 mil por mês na faculdade, e quando ele se formar, ele conseguir ganhar os 3 mil por mês ou mais, ele está com muita sorte. E isso, nós estamos falando de pessoas com graduação nível superior, muitas vezes, especialistas, muitas vezes, com pós-graduação, às vezes cursando mestrado. Esse é o ponto. E aí vem o Mr. M e fala assim, não, pessoas acima de 5 mil tem que ser tudo, tem que pagar mais imposto mesmo, porque aí equilibra. Então, em vez da gente pensar em elevar o nível de quem está embaixo para ganhar mais, não, vamos taxar quem está em cima para estimular a corrupção, para estimular o... vamos dar o pão e circo para o povão e aí a gente baixa o nível deles. Em vez de subir o nível de quem está ruim, vamos baixar o nível de quem está mais ou menos sobrevivendo. É a mentalidade ridícula. Eu ia dizer socialista, mas eu acho que assim, o socialista de verdade, ele não quer isso para ele. Ele quer para o outro, mas ele não quer para ele. Ele não quer ele passar a ter esse tipo de situação. Ele não quer viver isso. Ele não quer viver o socialismo. Ele quer ser socialista dentro de um modelo capitalista para ele e as pessoas que estão em volta dele. E os empresários, ele fala dos empresários de novo. Isso me irrita profundamente, porque se você taxar mais os empresários, o Mr. M inteligente, a primeira coisa que eles vão fazer é reduzir custo. E eu já sou contra essa teoria de reduzir custo mundial. Eu sou contra isso. Eu acho que você tem que melhorar a qualidade, sempre melhorar a qualidade, oferecer mais e não baratear mais. Porque senão você vê, pega países de primeiro mundo aí que você vai ver. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu não conheço, eu não conheço carro popular mil cilindradas. Eu não conheço. Pode ser ignorância minha, mas eu não conheço. Você vai ver aí os Corollas, que aqui são carros populares, tá? Você vai ver o, sei lá, o Cruze ou coisa nesse sentido, que são carros bem mais baratos. Você vai ver 1.6, 1.8, 1.6 Turbo, 1.8. Mas essas coisas que a gente vê no Brasil, tem aqui não, tá? Carro francês aqui, eu nunca vi carro francês aqui. Peugeot, Citroën, essas encrencas que você compra hoje por 20 mil, amanhã você paga 20 mil pra alguém levar, porque você não aguenta mais ter dor de cabeça com aquilo e ninguém quer comprar. Então, assim, é muito complicado você ter esse raciocínio de que, ah, não, vamos taxar os empresários, taxar os Estados Unidos. É o que acontece, vai tudo embora do país, vai montar fábrica no Paraguai, vai montar fábrica no Uruguai, vai montar fábrica no Marte, mas não monta no Brasil. E como é que você sustenta as pessoas ali, o emprego das pessoas, a sua família, como é que você sustenta? E aí ele continua falando aqui uma série de outras besteiras, mas eu só fiz uma anotação aqui que eu quero encerrar, porque, enfim, é lastimável esse tipo de inconsciência. Eu não diria nem consciência, eu diria inconsciência. O que que acontece? A gente vê uma briga de classes no Brasil. E eu já falei isso aqui pra vocês. Eu fui sequestrado três vezes, tá? Duas. Eu fui sequestrado, sequestro relâmpago. Uma, eu fui sequestrado, cativeiro mesmo. O que que eu via nos olhos daquelas pessoas? Ódio. Não ódio por quem era o Daniel, mas ódio porque o Daniel tava com uma camiseta polo, porque o Daniel tava com um tênis Nike, porque o Daniel tava com um relógio Citizen, eu, eu, talvez eu tivesse com cabelo penteado ou perfume, alguma coisa. Esse era o ódio. Não era um ódio por quem eu era, mas pelo que eu representava. E esse tipo de comentário aqui que ele fez, inclusive ele continuou dizendo aqui, se lamentando como se ele fosse a classe operária coitadinha, né? O que me preocupa é que na hora que alguém pega uma arma na mão pra cometer crime, a criminalidade no Brasil, ela não vai olhar pra você dizendo assim, olha, você tá num Toyota Corolla blindado, eu vou só roubar o seu, a gargantilha do seu filho, ou o relógio da sua esposa, ou a bijuteria que a sua esposa tá usando, porque ela tem medo de comprar joia. Não é porque ela não pode comprar joia, porque ela tem medo, pavor de comprar uma joia qualquer que poderia ser um prazer dela, porque é um direito que ela tem. Ela não pode comprar. Ela não pode sair na hora que ela quer na rua. Ela não pode sair de bicicleta. Você que gosta de pedalar, você não pode ter a bicicleta que você quer, porque senão vão te roubar. E o problema é a moto. São Paulo, moto, você, você que tem moto em São Paulo, como é que é o seguro dessa moto? E no Rio, como é que é o seguro dessa moto? Você tem coragem de sair de moto aí todos os dias, passear e tudo mais, tranquilo, que ninguém vai dar um tiro em você antes de levar a sua moto? Eu vivi isso. E a minha época não era tão caótica como é hoje, tá? Mas eu andava de moto em São Paulo morrendo de medo. Porque alguém, o meu medo não era nem ele levar a minha moto. O meu medo era ele atirar em mim antes de levar a minha moto. porque quem tá em moto mais esportiva sabe que às vezes o barulho, você de capacete, o barulho do escapamento, o barulho dos carros, os motoboy passando, você não escuta. E o meu medo era eu não escutar alguém mandando eu parar e ele atirar. Pergunto pra vocês, aonde que tá realmente aí o desequilíbrio? Será que o desequilíbrio tá realmente na questão financeira? Ou será que o desequilíbrio está numa questão social inteira? Não é mais fácil a política corrupta jogar a classe baixa contra a classe média? Porque a classe alta eles não atingem, né? Mas a classe baixa contra a classe média deixar a coisa pegando aqui pau comendo aqui e mata, deixa lá, deixa lá, segurança pública. Não, a gente põe meia dúzia de policial aí e dessa meia dúzia, dois ou três vão fazer o trabalho deles, os outros vão falar não, eu não vou tomar tiro por causa do Zé ali, ó. Eu não vou tomar tiro. Mas dois ou três, veste a camisa e vamos fazer acontecer. E esse é o problema. A gente começa a ver que as pessoas, elas não olham pra você. que tem um pouquinho a mais. Eu não tô falando do milionário, não. Daquele inatingível. Não tô, não. Tô falando da classe média. Você é visto como o criminoso da sociedade porque você tem um carro melhor, porque você tem um tênis melhor, porque você tem uma camisa melhor, porque você está vestido de uma forma mais profissional ou porque você fez um curso qualquer e que por causa disso as pessoas acham que você é melhor do que ela. só porque você fez um curso de graduação qualquer. Pensem nisso porque esse tipo de resposta aqui, essas pessoas que comentam esse tipo de coisa aqui, elas entram, elas saem da casa delas todos os dias, abre a porta da casa delas pra odiar qualquer pessoa que esteja num nível um pouquinho melhor do que elas. E não precisa ser muito, não. É um pouquinho melhor. e esse tipo de pessoa, na hora que ele, se ele entra pra uma criminalidade, ele não é o tipo de pessoa que vai render a sua esposa, o seu marido, ou o seu filho num farol pra pegar o relógio, pegar a corrente ou despentear o cabelo dele. Não é. Ele primeiro vai atirar, porque ele odeia qualquer pessoa que tenha tido uma condição um pouco melhor do que eles. Eu não falo oportunidade. Porque oportunidade, a gente vê as pessoas criando todos os dias. Ele, em vez de ir lá matar alguém, roubar alguma coisa e fazer, ele vai vender água na praia, ele vai vender no farol, ele vai dar um jeito, ele vai dar um jeito, ele vai lá puxar uma roupa pra lavar, ele vai achar uma grama pra cortar, vai bater de porta em porta, mas uma hora ele vai achar. Mas a facilidade cria a oportunidade. E a oportunidade, muitas vezes, cria o vitimismo. E a coisa que me arrebenta quando eu olho pro Mariseu é ver esse tipo de pessoa. Comenta aqui o que você acha disso. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.